A Arcial é uma instituição que dispensa apresentações, tal o enorme dinamismo, empenhamento, altruísmo e dedicação que tem revelado nesta área social. Em julho do ano passado, na visita que realizei aqui, tive a oportunidade já de verificar a excelência destes dois equipamentos, que são motivo de orgulho para a instituição e para o Conselho de Oliveira de Hospital e de Tava. Quero, em nome da direção a que presido, agradecer a vossa presença, que tanto dignifica este ato simbólico de inauguração de duas residências autónomas da Arcial. É, de facto, mais um dia de enorme felicidade para esta instituição. Não por mais obra se encontrar concluída, mas sim por que mais uma altura que se fazia sentido no apoio aos cidadãos com deficiência do Conselho e da Região. Se encontra suprida com a entrada em funcionamento das duas residências, uma feminina e uma masculina com 10 utentes. Todos sabemos da importância deste investimento para os utentes que govão-los o ferir. São cidadãos que, por motivos totalmente a reis à sua vontade, se encontram condicionados e que agora vão poder viver uma nova e certamente enriquecedora experiência de vida. Quero ainda felicitar a instituição por este marco histórico de 34 anos na prática do bem social. É pois com muita satisfação que, em representação do Sr. Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, e dada a sua impossibilidade de estar presente, me dão a honra de partilhar convosco a inauguração das duas residências autónomas e a comemoração, em simultâneo, dos 34 anos da Arceal. E como não há festa de aniversário sem um presente? De facto, como disse a professora Rosa Neto, não há festa sem prendas. Não é o Miguel Ventura que vem aqui dar a prenda. Quem dá a prenda é a instituição, quem merece, de facto, esta prenda é todo o trabalho que tem vindo a ser efetuado nesta meritória instituição. E quando eu falo de um sentimento de humildade, quero referir que nos primeiros contactos que tivemos foi-nos proposto a possibilidade de um apoio a um equipamento cujo volume financeiro era significativo e não havia meios financeiros para tal. E a Arceal soube compreender, de facto, as limitações financeiras destes programas e soube refazer a sua candidatura e apresentar uma candidatura mais adequada com as verbas que estavam disponíveis. Portanto, aquilo que eu gostaria aqui de partilhar com todos vós e dar-vos os parabéns por esta prenda e por por oferecerem, de facto, este novo equipamento é que o órgão de gestão do Suprograma 3 do Proder, que é gerido nesta região pela Adiver, como todos sabem, aprovou a candidatura para uma viatura de 7 lugares. São 75% a fundo perdido. São 20 mil euros no investimento de 26 mil, mas esta instituição em breve ficará com o novo equipamento que permitirá melhorar as condições de mobilidade de todos os retentos, mas, sobretudo, responder a novas necessidades deste território. Darei à próxima reunião de Câmara, procurei um subsídio no valor de 25% para que a Arceal não gaste nenhum dinheiro em adquirir a carrinha de 7 lugares, já que a Adiver financia 75%, a Câmara Municipal financeirá 25%. Quando uma pessoa da nossa família faz anos e há um aniversário, fica a família toda de parabéns. E hoje, eu acho que, com esta inauguração das duas casas autónomas, que vão servir para jovens ficar durante o dia e durante a noite, eu penso que essa prenda hoje não é uma prenda só para a Arceal. É uma prenda também para todo o Conselho de Oliveira do Hospital. Essa família é constituída por quem? Em primeiro lugar, por os utentes, como nós sabemos. Depois, a seguir, por todas as pessoas que trabalham nesta instituição. E depois, os sócios, os corpos sociais e a sua Presidente. Em resumo, esta é uma obra que resulta de uma simples e muito importante conjugação de vontades entre Estado, autarquia local e sociedade civil, em prol dos que mais necessitam. Juro que a alegria e o sentimento de dever cumprido que me invadem são partilhados por todos vós. Não podia deixar passar a oportunidade de agradecer a todos aqueles que, ao longo dos anos, têm de forma mais direta ou indireta colaborado na prosseguição da atividade e objetivos da Arceal. Aplausos 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 Aplausos